E o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul abre uma exposição com seu acervo de desenhos. Tudo começa na folha em branco. A exposição Volúpia Construtiva, Prazer e Ordenamento em Desenho sobre Papel reúne obras de 32 artistas brasileiros, internacionais e talentos locais. Antigas e novas aquisições do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul propõem um olhar sobre essa expressão criativa. A cidade nanquim de Eloar Guazelli é um dos destaques da mostra. São 30 metros de extensão e o trabalho segue em progresso. O diretor do museu, André Venzon, conta que existe uma vontade de mostrar a variedade da produção. O que caracterizam estas mostras que o museu tem realizado, principalmente agora, no final do primeiro semestre, é o acervo, a exibição do acervo, com a preocupação de formar constantemente um novo acervo. Então, a exposição Volúpia Construtiva é um trabalho de investigação do curador Eduardo Veras sobre o acervo histórico do MAC, como o desenho vem sendo representado. E aqui nós estamos diante da obra da Helene Tedesco, que é um trabalho que nunca foi exibido em público e está no acervo desde a sua primeira formação, lá nos anos 90. Esse trabalho foi restaurado pelo artista e é bastante simbólico esse trabalho aqui, porque além de ser um trabalho que representa esse núcleo histórico do acervo, ele mostra como esse acervo vem sendo recuidado, restaurado, recuperado. O curador da mostra, Eduardo Veras, explica as possibilidades estabelecidas pelo seu olhar apurado. Olha, a pesquisa partiu do que já existia no acervo do MAC, de desenho, e ao mesmo tempo, a partir do que eu encontrei, do que havia no acervo, pensei em outros trabalhos que poderiam se agregar a esses para talvez fazer uma conversa. E um pouco o mote dessa exposição, que pode abarcar muitos desenhos no mundo, talvez qualquer desenho no mundo, era pensar que o desenho em geral, a gente associa a ideia de liberdade, de prazer, de estar ocupando uma folha de papel. E dessa vez eu queria associar essa ideia com a ideia de que frequentemente o desenho, ele é um meio para resolver um problema, uma questão, uma questão artística. A gente resolve essa questão, muitas vezes, algo que não está pronto desenhando. Então pensei em associar o prazer de desenhar com essa tentativa de resolver alguma coisa. Então procurei trabalhos que me pareciam, acho que muitos desenhos cabem dentro dessa ideia. Trabalhos que de maneiras muito diferentes, uns mais figurativos, outros abstratos, uns grandes, uns bem pequenos. Trabalhos que de alguma maneira trabalhavam tanto com essa ideia de um prazer, da alegria de estar fazendo alguma coisa, e ao mesmo tempo a tentativa de estar resolvendo um problema, lidando com alguma questão. Imagens diversas, como um retrato interpretativo dos imigrantes africanos em Caxias do Sul, ou um exercício da espera pelo ônibus, são interpretações do cotidiano reveladas em desenho. Do abstrato ao figurativo, as peças vão além das paredes e dos cadernos como ferramenta de pensamento. O mais interessante desse trabalho é mostrar que o desenho não é uma coisa difícil. E que para esses artistas, eles veem o mundo desenhando. E o desenho, ele deveria, as pessoas não deveriam tanto em se preocupar que não sabem desenhar, mas que o desenho é muito importante na nossa vida. E agora falamos de música com o comentário do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Hoje para falar de Moraes Moreira. Vamos falar de Moraes Moreira hoje. Desde o começo do milênio, final do século XX e começo do milênio, as gravadoras, com a chegada da internet, resolveram olhar para os seus arquivos. E as gravadoras brasileiras têm um manancial exuberante de coisas que foram lançadas nas décadas de 40, 50, 60, 70 e 80 e que estavam fora de catálogo. E alguns selos pequenos resolveram pegar essa atribuição para si próprias. É o caso da gravadora Descobertas, comandada pelo Marcelo Frois, e que tem feito relançamentos, especialmente de caixas de 4, 5, 6 CDs, com Caupi Peixoto, Zimbo Trio, Walter Vanderlei, Ed Lincoln, Agnaldo Timóteo, Vanderleia, resgatando esses intérpretes e esses músicos que estão fora da mídia, mas que tiveram uma importância fundamental no desenvolvimento da música popular brasileira. Paulinho, aqui nós temos uma caixa com 4 CDs do Moraes Moreira. Caixa dos 4 CDs do Moraes Moreira, os 4 discos que o Moraes gravou na década de 70. A partir da sua saída dos nomes baianos, em 1974, ele grava o primeiro disco, Puxa aí, Newton, o primeiro da lista aí, que é o disco chamado Moraes Moreira, esse mesmo, que o Moraes foi o primeiro disco solo da carreira dele, disco gravado na Som Livre, onde ele esteve durante esse período todo dos anos 70. Na sequência, 1976, vem o disco que tem o clipe aí para a gente ver, o disco Cara e Coração, que tem o grande sucesso do Moraes Moreira nessa época, que é o Pombo Correio, que a gente vai ouvir, vai rolar o clipe daqui a pouquinho aí para vocês. O disco muito interessante, onde o Moraes mostra suas composições, mostra músicas de Erivelton Martins e regrava sambas antigos, O Que É O Que É, por exemplo. Na sequência, tem ainda... A gente está ouvindo aí o Pombo Correio. Pombo Correio, vamos ouvir então o Pombo Correio. Nossa, Paulo, isso foi um grande sucesso. Grande sucesso do Moraes Moreira, nessa época, 1976, 1977, é uma música que se eternizou na carreira dele. O Moraes não faz show sem ter que cantar essa música. Na sequência, veio o disco de 78, chamado Alto Falante. É um disco muito bacana também, que tem uma música que o Moraes fez para Zezé Mota, chamada Crioula. E para fechar a caixa, tem o grande disco do Moraes nessa época, que é um disco onde ele faz a síntese do seu trabalho todo, misturando samba, choro, rock, etc e tal. Um disco maravilhoso também, um grande sucesso de público da carreira do Moraes, chamado Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira. E a história é a seguinte, o Moraes estava no Pelourinho, lá em Salvador, e vinha uma mulata descendo a ladeira, com a lata de água na cabeça, e com aquele gingado todo, o Moraes olhou e disse, poxa, Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira. E aí resolveu fazer uma música em homenagem a essa mulata, em homenagem aos ritmos brasileiros, e essa malemolência do baiano, que é muito peculiar. O disco tem ainda, Assim Pintou Moçambique, Chão da Praça, Samba das Capitais, que é uma parceria dele com o Jorge Maltner. É um... Quatro discos sensacionais do começo da carreira do Moraes Moreira, lançados nessa caixa, pela Descobertas, e a gente espera só que a Descobertas agora relance os quatro discos posteriores do Moraes, os discos da década de 80, e especialmente o disco Bazar Brasileiro, que é um dos grandes discos da carreira do Moraes e que nunca foi lançado em CD. Paulo, onde é que a gente encontra essa caixa? Essa caixa está aí, à venda nas boas lojas do ramo, como a gente dizia antigamente, né, Newton? Legal. Hoje é dia de quarta temática, no programa Sessão Jazz da Rádio FM Cultura, 107,7 a partir das oito horas da noite. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte, nós vamos mostrar na íntegra o disco novo do pianista brasileiro, de grande sucesso no resto do mundo, Antônio Adolfo, que liderou a Brazuca aqui na final da década de 60. O Antônio Adolfo está radicado nos Estados Unidos, está dando aula numa universidade, e gravou um disco chamado Rio Choro Jazz, onde ele reinterpreta as composições do nosso grande mestre do chorinho, Ernesto Nazaré. Nós vamos ouvir esse disco na íntegra hoje à noite, a partir das oito da noite, no Sessão Jazz na quarta temática. Legal, Paulo. Brigadão. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. E a gente encerra o Estação Cultura de hoje com mais uma dica musical. O Vander Wildner se apresenta no Bar Opinião nesta sexta-feira, e depois de uma temporada na Europa, o Vander traz o show Navegar é Preciso, com suas composições mais recentes. Fica então com o clipe da música O Chão. Tchau e até a próxima edição.